Música Vocês estavam com saudade de mim, gente? Tem 3 anos que eu não venho falar com vocês É o primeiro programa do ano e pra estrear Eu vim aqui, sabe onde é que eu tô? Na parada game, minha gente Eu vim aqui assumir, tá? Assumir que eu sou viata Vamos lá, vem comigo Música Aline, você tem muitos fãs homossexuais, né? LGBT, o público LGBT te apoia muito Eu quero saber como é que é fazer parte E ajudar e ser apoiadora da causa Eu me sinto de verdade Como um deles Porque o que eu luto é pela igualdade É pelo amor É pela tolerância, pelo respeito E eu acredito que todo mundo aqui Tá nesse foco Então eu me sinto totalmente parte disso aqui Estou encontrando aqui pessoas do Pará Do Rio Grande do Sul Da Argentina Os mais diversos lugares E para, sobretudo, mostrar o respeito ao ser humano Não importa a sua origem, raça, opção sexual Eu não quero, assim, ser exemplo pra ninguém E nem que ninguém me siga achando que é moda Ou qualquer coisa desse tipo Essa é a minha realidade É o que me faz feliz Eu quero ser referência de felicidade Para as pessoas buscarem ser feliz E buscarem a sua verdade Mas não que eu seja um exemplo pra me seguir Que isso é bacana Tem que ser a sua verdade Mas se a verdade da pessoa é essa Ela tem que fazer que nem você E se aceitar e ser feliz Cara, eu vim nessa vida pra ser feliz Eu não vou medir consequências Porque há muitos anos já vem lutando Pelas causas da minoria Por tudo Como é que você vê a criação dessa lei De gênero O que você acha disso? Eu acho tudo Porque as trans é uma classe tão humilhada Tão preconceito, é tão grande E esse ano que essa feminilidade O tema sexo nas trans Comemorando 20 anos de parada Eu fico super feliz A lei João Nery Que é a lei que garante cidadania As pessoas transexuais É de minha autoria E de Erika Gokai Essa é a... Desde 2005 que eu participo da parada A parada é um momento de festa Da gente se divertir Mas a parada é também um momento De apresentar uma agenda política Eu acho que é mais que importante A qualidade que eu falei com essa Que tem muitos travestis e transexuais Morrendo no Brasil Se uma lei como essa Pelo menos se usaria Então uma pessoa transexual Quando a lei for aprovada Terá direito a mudar o seu documento Ela terá a garantia de fazer Todo o processo de transexualização No sistema de saúde Garante políticas públicas E inserção no mercado de trabalho Que é muito importante Então um conjunto de leis Para ampliar a cidadania Das pessoas transexuais Parabéns aos pais Por uma iniciativa De apoiar seus filhos Eram e seu IPT Não é uma coisa fácil Você dizer para a sociedade Que você é uma coisa Que a sociedade não aceita Dizer para os seus pais Que tem uma expectativa E que criaram Uma trajetória de vida Para você E dizer que você é algo Que eles sempre Foram ensinados A entender como errado Então ter o apoio da família Ter o apoio dos amigos É extremamente importante Mãe, beijão Obrigada por me apoiar Hoje em dia A gente está vendo Que o público jovem Está aceitando mais a ideia Está vindo, dá abração Está lutando pela causa O que você acha disso? A juventude está bem servida nisso aqui Ah, eu assim Eu vivo feliz Pela modernidade Que está o país hoje Então tantos mais novos Assim, então Eles já estão reconhecendo Que a gente vive Num mundo avivado Hoje em dia É um prazer para mim Depois de 10 anos Reconar na Avenida Paulista E ver que o sonho não morreu Estamos aqui Conservando, preservando E lutando pela diversidade E está mais fácil para a juventude Agora se aceitar Sair do armário Eu acho mais fácil assim É melhor a pessoa ser o que ela é Do que ela ser infeliz e frustrada E você já saiu do armário? Desde os alangães Ah, eu acho Bom, eu acho que outra Ela tem que mostrar o que ela quer Ela tem que ser o que ela quiser Tem que mostrar que ela não tem medo das pessoas Não tem medo de ser o que é E ser o que ela sente de verdade E é o seguinte É isso aí Se você gostou do vídeo Dá um like aqui Se você não gostou Deixe de comentar Eu me disse o que você achou Se inscreve no canal Segue a gente No ar nas redes sociais Para o Viagem de Caissara Que eles apoiam a nossa causa E é isso aí O que importa é o respeito E liberta o seu medo E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Tchau, tchau.